Salve, salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o Mick Fester E hoje nós começamos aqui uma saga no Minecraft, uma seriezinha aí Dessa vez vou tentar fazer a série, pelo menos uma série maiorzinha né E estamos aqui galera com o modpack, Better Minecraft for Fabric, beleza, na 1.17.1 E cara, já dá pra ver aí que é da hora o bagulho né Mas então é isso galerinha, vamos começar aqui então Ainda nós não podemos explorar essa dungeon né Deixa eu colocar aqui né, pelo amor de Deus Galera, agora eu tô com o teclado aqui, eu tô usando o teclado antigo Eu não tô muito acostumado tá, porque o meu teclado Porque o meu teclado, como eu havia dizendo Ele parou de funcionar e eu peguei o de manhã emprestado Só que depois eu já vou tá tentando arranjar um outro teclado aí, beleza Qualquer coisa aí vocês podem mandar do donate também tá, os links do donate tá na descrição Descção é foda hein, eu ia falar desk, aí eu buguei Tá ligado Mas beleza galerinha, já temos uma vila ali, é isso Galera, esse modpack ele tem muita dungeon Tá, isso aqui tudo é só uma dungeon Tá, isso aqui tudo é só uma dungeon Você pode ver que é gigante Eu não sei se é muito seguro ou morar perto dessa dungeon Porque tem uma vila aqui ó, eu poderia morar nessa vila E olha, tem uns villagers mano Tem uns villagers aí Calma aí, vamos ver se não tem nada aqui, vamos roubar tudo né, passar a pena Esse aqui não quero pegar não Vamos lá galerinha Cadê, cadê, cadê Corra, achei que não tinha entrado essa casa não Tem uma cama Eu vou deixar essa cama aqui por enquanto Ali tem uma fazendinha de vaca já Ó galera, mais pra ali já dá pra morar O foda é que aqui é muito embaixo dessa dungeon Eu não queria morar embaixo dessa dungeon Eu queria fazer nossa casinha também né Tem mais uma casinha básica aí mano Aqui tem uma caverna aqui estranha Nós pode... Ah, não zoou comigo não? Aí Aí cara, eu não tô conseguindo acostumar com o teclado aqui ainda galera Foi mal tá, então Eu tô demorando um pouquinho aqui É, tem uma caverna estranha ali embaixo Depois a gente vai explorar ela Tem outra ali também Mas bora lá galera Vamos ver se a gente encontra um baú aqui Pra gente começar com alguns suprimentos Ó, tem um baú aqui já Tá Ah, eu esperava coisa melhor Mas beleza Galera, isso daqui tá lembrando Não é cheat, ó Se eu clicar em cima É, mostra o que eu preciso pra fazer e tal Tá ligado? Só que eu acho que eu vou desativar isso aqui por enquanto Pelo menos por enquanto Porque eu não preciso Eu não quero Eu não quero isso aqui na minha tela agora Ai, como é que Como é que desativa essa porra galera? Eu queria desativar Ah, meu Deus Não tem como Não tem como desativar Eu tô apertando todos os botões que vocês imaginam Todos os botões da face da terra Cara É, não consigo tirar isso Sabe o que é que eu consigo? Cadê? 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 Ah, tá É Ctrl O Tá, vamos ver se eu lembro disso No meio do bagulho Beleza galera Gente, os vídeos vão ficar um pouco grandes Tá? Porque eu não quero cortar A gameplay A única parte que eu vou cortar Ah, meu Deus do céu Ah, mas eu sou burro também, né? A única parte que se eu for cortar Vai ser a parte da mineração Galera Mas eu acho que nem isso eu vou cortar não Tá? Talvez eu não corte Talvez eu só deixe mais rápido aí o vídeo Sabe? Para não ficar com aquela aparência Ah, mineiro não criativo, né? Vamos lá, mano Tem mais casa aqui Tem outra casa ali Podia vir um equipamento, né? Mano Já ia começar bem, cara Ah, não vem Vou pegar só esse aqui mesmo Ou esse aqui pra plantar Se for preciso Ai, cara Não tá acostumado Com esteculado Então biominho ali Eu acho que é bom A gente pegar uma madeira E fazer nossa casa, galera Essas casas do village aqui São muito pequenas Um porco marrom Só que, cara Eu posso marcar um waypoint No mapa Vai daqui, village É mesmo esse village que vende o quê? Poxa Vale a pena aí Ó, seis bridge Cara, que pior que Sabe que tem essa árvore aqui perto? Que se tiver Ela já pode Pegar aqui uns Umas esmeraldas, né, amigos? Tá, galera Eu vou marcar um waypoint Um waypoint aqui só Tá Como é que marca aqui, gente? Guild screen? Tem guild screen? Não precisa de uma profissão ainda? Gente, como assim? Eu tenho esse livro Mas o que é esse livro? Esse livro aqui Eu não entendi ainda O que que Tem O que que dá pra fazer com ele Tá, galera? Vou deixar ele aqui A gente começa Putz Cês tão vendo, né Como é que eu tô acostumado aí, né? Vou deixar esse livro aqui E, cara Pera aí Ai, cara Como é que O que que eu ia fazer, gente? Esqueci Ah, tá Waypoint, cara O que que é isso? Não sei Abriu um trem aqui Que eu não sei o que que é M O mapa aqui, ó Cadê? Aqui Create waypoint É Vila E Dungeon Enorme Eu não quero morar aqui perto Por isso que eu já Eu vou Eu vou marcar aqui E, ó Ali em cima tem um Dá pra ver pelo mapa Ali que em cima tem tipo Um Barco voador Lá tem uns bichos muito fortes Que eu tô ligado que Dungeon é esse Então eu não vou lá agora Então eu acho que eu vou fazer Minha casinha mais ou menos Por aqui mesmo Não é muito longe da vila, né? Eu não quero ficar muito longe da vila Por causa dos villages Eu acho que eu vou fazer Minha casinha mais ou menos Por aqui Não sei, cara Sabe o que que é um lugar bom, galera? Vou fazer minha casinha por aqui Então dá-se pegar madeira, né? Como qualquer outro Ai, cara Eu preciso de um machado Porque machado, galera Quando eu quebro a madeira com machado Eu já quebro a árvore inteira Então tipo assim Ó, eu dobrei o trem sem querer, velho Porque apertei todo Ou eu tô apertando o que? Aquelas teclas desse teclado, meu Eu não sei se é um pouquinho menor Ou um pouco maior Só sei que eu nunca Não consigo acertar o dedo, velho Vamos lá Já dá pra fazer um machado aqui, né? Ó, dessa vez Acertei em cheio Cadê? O teclado ainda O teclado O mouse ainda tô usando o mesmo Então Em relação ao mouse Bora lá, galera Galera, se vocês quiserem Tá algum episódio dessa Ah, não é esse mesmo que eu ia fazer Esqueci Algum episódio dessa série Eu posso estar Puta, cara Eu só quero fazer o bagulho Aí Eu posso estar fazendo aí Em live, tá? Se vocês curtirem a série Eu posso estar fazendo em live Aí nós marco o horário Eu sempre tô tentando postar vídeo aí Por volta das 7 ou 8 horas da noite Então se eu for fazer uma live Provavelmente vai ser nesse horário também, né? Não sei como é que vai estar a minha vida Não sei como é que vai estar a minha vida Tipo assim, ah Ó, quebrou tudo Tá vendo? Isso que é muito bom Legal que aqui Legal não, né? Eu odeio isso Que algumas aves, ó Elas ficam fundadas no chão Um tronco Tá vendo? Quer ver? Ó, vou quebrar isso daqui Ó, esse aqui também tá Isso aqui é de boa Que a gente consegue ver Mas o foda é essa Que a gente não consegue ver Quer ver, ó Quebrar aqui Aí, ó Fica fundada no chão Desse jeito Mas pelo que eu entendi Que a gente gasta A mesma quantidade do machado Ó, esse aqui eu não vi não, hein? Perfeito, galera Isso daqui ajuda muita gente Ah, eles destacam os itens novos Que interessante, cara Tinha vez que eu joguei Os modpack aqui Não tinha isso, não Eles destacam os itens novos Cara, eu tô muito ansioso Pra explorar aquela danja, galera Sem zoeira Galera, antes que eu esqueça de avisar Tá, nós estamos jogando Com o Kimp Venture Beleza Estamos não, né? Estou jogando Porque só tem eu Mas eu estou jogando Com o Kimp Venture, galera É... Eu vou aumentar um pouco A render de distância aqui Só um pouquinho, vai Deixa eu ver Isso começa a travar muito Porque esse modpack aqui É bem otimizado, hein, galera Fabric também, né? Que é o quê? Aí, começou a dar uns... Nossa senhora Tá, mas acho que isso aqui Não influencia, não Influenciou Tá querendo ver Se tá gravando o vídeo aqui Tá, oito minutos de vídeo Dá pra fazer uma casinha aqui Acho que eu vou fazer Uma casinha mais aqui, ó Nossa, o que é aquilo ali, galera? Tem uns porcos Bora matar? Porque daqui a pouco Eu já vou estar com fome Nossa, esse daqui morreu Tipo, literalmente Morreu do lado do... Sei lá Do lado do porco Não, viu o porco Morrendo do lado dele E continuou lá, mano Aí é foda, né? Não tem nem como defender Um bicho desse, mano E, cara, ele tá a pior Ferramenta pra matar bicho, mano Faço em espada Eu não fiz ainda Porque eu tô com preguiça Legal Vamos seguindo aqui Eu quero saber o que tem ali, galera Eu gosto muito desse modpack Por causa disso, mano Com pouquinhos de anos Já encontra coisa pra explorar Entendeu? Você não precisa ficar naquela lerdeza Tipo, andando Ver se acha alguma coisa Olha só Vamos ver aqui Eu tenho um baú Ossos O que que é isso? Ai, cara Pra dropar os trens Que agonia Tá, se dropou mais o... Uh, lanterninha Eu gosto de lanterna Assim ela vai dropar, né? Pô, não é picareta que quebra também Mas... Bigorna Ah, não quebra picareta de madeira, né? É que eu não lembro, galera X, led, y É que eu não sei o que que é muito, não Vou pegar uma velhinha dessa Perfeito Pegar uma velhinha dessa aqui Pra nós pôr na nossa casa E não dropa mais nada Vou quebrar essa... Ah, lembraram? Lembraram dessa árvore aqui, galera? Pera aí Nossa, mano Eu tô tentando acostumar com esse teclado, galera Uma hora eu vou acostumar É porque eu comecei a usar ele hoje, né? Nossa senhora Mas dói a mão, tá ligado? Você, tipo... Aí, ó Aí, clica na porra do bagulho de novo Pra dropar aí Vamos lá Vamos quebrar isso daqui Vamos ver se vai dropar O que que vai dropar, mano? Ô, meu Deus Que que é isso, cara? Não, sai daqui, esqueleto Sai daqui, esqueleto Eu só quero Pegar aqui os trem Pra me trocar com village, mano Será que se eu quebrar assim Dropa tudo? Não dropa Não dropa essa merda Sai, misera Ai, gente Eu não sabia Pô, fiquei preso ali, cara Ainda bem que tamo Com equipe inventor aí, mano Ó Ai, meu Deus do céu Tá, eu acho que hoje Nós vamos passar a noite Na casa dos village E a gente já acorda Criando nossa casa, mano Eu achei que dropava tudo De uma vez Aquela madeira Por isso que eu tava Tentando quebrar os redor Mas Pesca é só em árvore Gerada normalmente assim Sabe? Arma 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 Árvore natural Porra E também Eu acho mais da horinha Pra gravar assim Sem cheira A não ser que fosse Alguma coisa assim Só assim Sei lá Vai, bora lá Perfeito E essa caverna, galera Sabe como pensa Eu vou fazer uma espada Cadê? Fazer uma espadinha Eu queria fazer minha casa Primeiro, hein, mano Eu posso deixar pra construir Minha casa num outro episódio Principalmente quando eu estiver Acostumado com esse teclado Aqui Porra, construir casa Com esse teclado Que vai ser difícil Eu acho que eu vou ficar Aqui por enquanto Eu deixo um baúzinho Minhas coisas aqui Não tenho muita coisa útil Também Não vou pegar isso aqui tudo, né, mano Aqui Tá vendo, galera? Eu tô Tá foda Ô, meu Deus Tá Bota uns trem aqui Vou levar Pior que era bom Assar essa carne, né Eu vou levar Vou levar A beterraba comigo, vai Ou se precisa levar Não Vou pôr uma lanterninha aqui Vai Pra ficar bonitinho Vou fazer mais algumas Ferramentas aqui, galera Isso aqui também Ai, que susto, cara Pelo amor de Deus Não faz isso comigo, porco Meu Deus do céu, mano Esse porco é estranho, cara Que susto, velho Achei que era, sei lá Um tipo diferente De village, mano Bora lá, galera Por enquanto, né É bem que eu vou levar Aqui um craft table Já aqui a gente vai chegar ali Puta Isso aqui é um craft table Isso sim, mano É que eu tô acostumado A preencher o quadrado todo Pra fazer a craft table E eu nem notei ali Que eu tava já na craft table Tá ligado Tá, eu posso entrar por aqui Mas ali eu acho que não vai ter nada da hora Eu acho que onde vai ter coisa da hora É nessa caverna aqui, ó Que tá um estrago Vocês perceberam que ele tá fazendo estrago Essa caverna? Olha só ali, ó Nossa, ele bateu Ah, eu tô envenenado pela aranha Nossa senhora Esqueci desse... Puta que pariu Moleque, na moral Corre, corre, corre Ai, tem lã Ai, meu Deus Depois... É, gente Acho que não é uma boia entrar aqui agora não Vocês tão vendo que tem só teia de aranha aqui, né Você não bioma de terrária lá, mano Quem joga terrária tá ligado Vou pegar três lãs aqui logo Vamos fazer nossa cama depois Caraca, mentira Que nós encontrou esse baú Meu Deus Pega, pega, pega Invisibilidade Ô, cara, eita Pô, pega tudo Vaza Ai, meu Deus Dropa a espada não Bora lá Porra, uma iluminação aqui Não ia fazer mal não, hein Minecraft Sabe o que vai ter mais lã? Agora eu vou terminar de quebrar as lãs, mano Porque agora eu não sei se vai ter mais lã O machado quebrar mais rápido Não, né Nenhuma coisa Acho que é tesoura que eu ia quebrar mais rápido Não tô com tesoura aqui Agora eu não peguei nem ferro, mano Bora lá, galera Eu acho que eu vou começar a explorar uma dungeon Quando eu morrer nessa caverna aqui Ou pelo menos Só que eu acho que eu queria sair dessa caverna, mano Ah É, sai Sendo burro que você não vai sair, né Bora tentar Galera, eu vou tentar entrar numa dungeon Só pra vocês verem Como que é lá dentro, tá Eu não vou nessa daqui Porque essa daqui Essa daqui Só pra gente chegar no bagulho demora muito, tá Eu não vou nessa daqui agora Esse aqui fica surpreso Uma hora vocês vão descobrir o que que é Eu queria ir naquelas voadoras Só que é muito difícil chegar lá Só tem que subir até lá E os bichos lá já é muito forte E essa galinha? Galinha de ouro, hein Propou só um frango Galinha de ouro, tu propou só um frango Esquisito, hein Bagulho tá mal contato Mal contato também Aí é complicado, né, mano Tem alguma coisa aqui Ah tá, eu não tinha descoberto ainda Essa parte Vamos ver no mapa aqui Se a gente tem alguma dungeon aqui já Tem essa, cara Tem essa dungeon Só que ela tá longe Não muito longe Não muito longe, tá Bora correndo Aí lá perto nós comemos alguma coisa Tem várias galinhas de ouro aqui também, ó Perfeito Alguma delas podia dropar, sei lá, uma espada Já pensou dropar uma espada? Aí... Aí, 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 aí Não sei, hein, cara Não sei Uma galinha dropar uma espada? Ai, ai Vamos lá, galera Quando eu pegar o teclado O teclado Vai ficar bem melhor pra gravar, mano Por enquanto eu tenho que acostumar Coisas daqui mesmo Tá? Não tem como pegar outra ainda Mas o que é rápido já acostuma Esse teclado aqui eu usava Bem antigamente, tá ligado? Vou pegar essas lãs aqui também Vai, mata, ovelha Mata, ovelha Mata, ovelha Bora lá E... Lá vamos nós Explorar Primeira danjelzinha Primeira danjelzinha Sei lá Calma Não precisa de pé Meu Deus, o que é que é? Pega, pega Eu não sei o que é Ah, eu acho que aquilo ali não é muito útil não Mas daqui tudo Pega, pega tudo Vai, vai, vai Pega tudo Não sei o que que é Vamos lá Ah, par de tropar o trem, caralho Cadê a espada? Aí Gente do céu O que que é isso? Ah tá, entendi Nossa, muito mais fácil Escutei barulho Escutei barulho Vocês escutaram também, né? Barulho de bichos Escutei barulho de bichos Eita porra O que que é isso aqui? Ai caralho Ai, 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 ai Dropa o que? Dropa o que? Dropa o chapéu, cara Um chapéu que o bicho nem tá usando Ah, puta que Ai, 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 ai Tem que fazer uma espada aqui, rapidex Nossa, fala que eu tenho pedra aqui, pelo menos Ai, o bicho tá vindo, vai, vai Vai, speedrun Aí eu dropa a espada ainda Equipe isso daqui, vai Acho que isso dá um monte de defesa só Nossa, nem defesa dá, pra falar a verdade Vamos começando aí Bora ver Ué, gente É, é, é Vanity É tipo fantasia do Terraria Não dá defesa Que legal, né? Então, vaca, o que vai matar essa vaca, vai? Vai ficar parado de fazer barulho aqui do meu lado, vai Poxa Militante já Bora ver as receitas com isso? Não, eu quero ver utilidades Eu falei errado, utilidades Nenhuma utilidade, aparentemente Pelo que eu entendi Puta Deixa eu ver se eu olhei certo, né, mano Ah, eu olhei certo sim, ó Tá vendo? Ah, pera aí Será que eu posso fazer alguma coisa com isso? Isso aqui é material? Não, não posso fazer nada com isso E o que que é isso? Poxa, Rope Tá Ah, meu Deus Vocês estão vendo Toda hora eu clico o quê, cara? O que que eu tenho em minha cabeça? Vamos lá, galera Vamos tentar aí Andar mais um pouco Cara, mas dois Zumbi fuaram Um dropa Um dropa um chapéuzinho O outro eu acho que eu nem matei Nem tô lembrando Ah, tá Bora quebrar isso daqui Moleque Mas eu tô dando a vida Pra quebrar esse trem, né? Ai, não peguei o spawn Nossa, tem que lá pegar esse spawn Dá pra alguma coisa fora aqui Que eu não preciso Ah Puta Meu amigo Tá com esse povo fora mesmo Vai, foda-se Cadê? Vamos lá na dungeon rapidex Pegar aquele spawn lá Não pode perder o spawn daquele spawn É muito bom É XP de graça Mas não pode perder não, cara É pra cá mesmo, né? É Olha lá, ó Dá pra ver a ponta lá já O spawn é muito bom, cara Galera, esse modpack tem tipo Milhões Mano, milhões eu já teria Já gerando, né? Mas falando de uma forma Meio assim Tem milhões De dungeons, tá ligado? Tem muita dungeon Nesse modpack, cara É o que eu mais gosto É explorar dungeon Tá ligado? Muito, muito tipo de dungeon Tá, vamos lá O bagulho tá aqui em cima Vai ter muito bicho Vai Bora dar o nosso jeito Pega tudo Bora matar Bora tentar matar Vai Você viu que ele tá usando O chapéu por baixo do elmo? Um chapéu de palha Olha, mano Que esquisito, velho Uh Uh, ururu Uh Meu Deus do céu Pega tudo Vai Ai, cara Eu tenho que Eu tenho que quebrar Aquele spawn Vocês estão vendo Vocês viram aquele spawn? Então Eu tenho que quebrar ele Pera aí Puta Nossa, buguei a porta Eu cliquei pra abrir Mas na mesma hora Que eu apertei o botão, cara Tá, calma aí Calma aí Que eu tô sendo burro, né, mano Eu podia ter guardado essas É, não tinha como eu ter guardado, né Eu vi voando Matar esse vaca aqui por enquanto Galera, ó Esse primeiro episódio aí Foi só pra inaugurar Nossa série Beleza A partir do próximo episódio aí Talvez Se eu for fazer um episódio de mineração Eu acho que eu prefiro fazer esse episódio em live Tá Porque eu não gosto muito de editar E é nem por causa de preguiça Tá Eu não tenho preguiça de editar É porque eu realmente gosto do vídeo ali Original, tá ligado Do jeito que foi gravado ali Pai E jogado no YouTube Então assim Se eu for fazer um episódio minerando Vai ser em live Então se eu estiver em live Em algum dos próximos episódios No segundo ou no terceiro Provavelmente vou estar minerando Beleza É, bora lá galera Ou talvez a maioria dos episódios Eu faço mesmo em live, né Eu sei que vocês curtem Mas é assistir live de Minecraft Bora lá Ó, daqui dá pra ver uns spawn bugados Ah, nem mostrei pra vocês, né Tem como deitar Com o Smartpack, ó Calma aí, mano Deixa eu ir pra minha casa ali Minha casa tá lá longe Bora lá Mas tem como deitar, galera Com o Smartpack Que top, né Tipo, inútil Mas top, mano Aí, ó Eu vou entrar na minha casa deitado Ó, se liga, cara Se liga no, se liga no fashion Viram? Faço demais, cara Mas então é isso, galerinha Que nem é minha casa Pra falar a verdade Nem é minha casa essa daqui Mas bora guardar as coisas aqui mesmo Depois a gente vai vendo direitinho Essas coisas É... Mas é isso, então, galerinha Valeu aí Até o próximo episódio, tá? Deixem seu like Se você estiver animado pra série Avisa, cara Pra mim Tá motivado de ir a fazer isso Porque se Se eu ver que ninguém tá animado Eu fico meio desmotivado Tá ligado? Eu gosto de jogar Minecraft? Gosto, cara Mas... Porra, mano É tipo assim Tá ligado? Eu poderia estar jogando isso aqui sozinho Mas não Eu quero compartilhar minha jogatina Com vocês aí, cara Então, cara Deixa aqui o gostei já Compartilha E se inscreva no canal E quem não é inscrito Eu duvido se alguém Algum não é inscrito Vai estar assistindo nessa série Mas beleza, mano É isso, galera Valeu Falou Tchau